Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a acidentes de trabalho. Greve de ônibus em Belém deixa mais de 1 milhão de pessoas prejudicadas. Reduz em 30% os casos de dengue no Pará. Obras da hidrelétrica de Belo Monte prejudicam moradores de Altamira. E as despedidas a Dom Vicente Zico em Belém. Hoje é quinta-feira, 7 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança no ambiente do trabalho evitam fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura, mas o cuidado e a atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, vamos dizer assim, os operários, ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança. Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador se encontra, vamos dizer assim, fixo no trabalho em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com a experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, dentro do nosso trabalho. Então isso, a gente depende muito dos nossos equipamentos, do EPI, em estar em bom estado, em boas condições. E o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, existe esse risco. Mas dentro do canteiro de obra, não é bom nem pensar nisso. A gente tem que prevenir, para que não aconteça nada, e se concentrar no trabalho, que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito aos técnicos de segurança, o pessoal que informa a segurança, que lhes informa a gente direitinho como usar, e fico insistindo todo dia. Principalmente para a família do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que vem hoje para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltado do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra. Então isso é uma importância imensurável para a família. E falando em trabalho, os professores da rede estadual do Pará estão mais de 40 dias em greve. Hoje, cada professor realiza um manifesto em frente à sua respectiva escola. No bairro do Guamá, por exemplo, aqui em Belém, os professores fazem uma panfletagem em frente à Praça Benedito Monteiro. Amanhã às 9 horas, ocorrerá uma assembleia geral na Escola Cordeiro de Farias para definir os rumos da greve. Por enquanto, não há previsão de retorno das aulas. E ainda falando de manifestação, os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba também estão em greve. Cerca de um milhão de pessoas estão prejudicadas com a falta de ônibus nas ruas. Uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho determinou 80% da frota em circulação, o que não foi cumprido pelo Sindicato dos Rodoviários. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, mais de um milhão de pessoas da região metropolitana de Belém estão sofrendo vários transtornos por conta da greve dos rodoviários. Uma liminar concedida pela Justiça determinou que 80% da frota esteja circulando pela cidade. Caso essa liminar não seja cumprida, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários terão que pagar R$ 100 mil por dia. Os rodoviários exigem 13% de reajuste no salário, aumento do ticket alimentação de R$ 425 para R$ 500, adicionais de periculosidade e insalubridade e manutenção das clínicas da categoria que não tem plano de saúde. O CETRANSBEL propôs um reajuste de 8,5%, porém a categoria não aceitou. E durante todo o dia de hoje haverá várias reuniões para se chegar a um reajuste. Tâmela Almeida, Faro, Nazaré Notícias. E falando em transporte, estudantes de diversas instituições de ensino superior têm até dia 11 de maio para requerer a meia passagem intermunicipal. Os alunos da UFPA que ainda não possuem o benefício de 50% da tarifa nos transportes convencionais e hidroviários também podem fazer a inscrição. A solicitação pode ser feita no terminal rodoviário de Belém, no primeiro andar, onde fica a sala de emissão de meia passagem. O serviço funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. E agora vamos falar de saúde. Há mais de um mês foi aberta a campanha de vacinação contra o HPV no estado do Acre. Contudo, até hoje a quantidade de meninas vacinadas apresenta um resultado insatisfatório, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Desde o dia 9 de março, meninas de 9 a 11 anos são vacinadas contra o HPV no estado do Acre. A meta prevista era vacinar mais de 26 mil até este mês de maio. Porém, apenas 37% foram vacinadas, o que equivale a 10 mil meninas. Um dos motivos para a baixa cobertura da vacina foi a informação distorcida de que os efeitos do medicamento causavam reações graves e adversas. Com isso, muitos pais não autorizaram a aplicação da vacina nas crianças e adolescentes. Já esclarecido o erro, os enfermeiros da Secretaria Estadual de Saúde seguem a vacinação nas escolas como uma nova estratégia para atingir a meta da campanha. Em Jiparaná, em Rondônia, está aberta a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar 25 mil pessoas até o dia 22 de maio. Crianças de 6 meses a 4 anos devem ser vacinadas, além de gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, profissionais da saúde, idosos e portadores de doenças crônicas. A vacina está disponível na unidade básica de saúde e salas de vacinação do município. Supermercados funcionarão como pontos extras de vacinação e haverá ainda o dia D da imunização no próximo sábado, dia 9, das 8 da manhã às 5 da tarde. E ainda sobre saúde, o novo levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará apontou uma queda de 30% nos casos de dengue. Segundo o quinto informe epidemiológico sobre a situação da dengue no Estado do Pará, até a última segunda-feira foram confirmados mais de 1.300 casos da doença em todo o Estado. A Secretaria de Saúde aponta uma queda de 30%. Até essa semana, os municípios que apresentaram maior incidência de casos da doença foram Belém, Altamira, Senador José Porfírio, Parauapebas, Marabá e Ananindeua. Duas mortes já foram confirmadas, uma idosa e uma criança, ambas de Belém. Atualmente, 144 municípios são monitorados pela Secretaria de Saúde para a prevenção e o controle da dengue. E falando em dengue, o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a doença no país e o Acre aparece com 1.064 casos para cada 100 mil habitantes nos primeiros meses de 2015. Para a Secretaria Estadual de Saúde, a inclusão do Estado na lista dos sete municípios em situação epidêmica de dengue é reflexo do alto índice de casos da doença no município de Cruzeiro do Sul. Desde o início do ano, Cruzeiro do Sul apresentou, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 6.776 notificações de casos suspeitos de dengue, 237 só em uma semana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o dia deve ser nublado com possibilidades de chuva de curta duração durante a tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 32. Em Curuçá, no nordeste do Pará, a previsão é de curtos períodos de sol e pancadas de chuva pela tarde. A temperatura mínima será de 25 e a máxima 28 graus. Para a capital paraense, a previsão é de tempo nublado durante o dia, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima varia entre 25 graus e a máxima 28. E ainda sobre o tempo, o nível do rio Surubiú, em Alenquer, no oeste do Pará, atingiu o nível de 7,40 metros, ultrapassando a cota de alerta da Defesa Civil, que é de 6,80 metros. Várias ruas do centro comercial foram interditadas e o trânsito no local teve o sentido alterado por causa da cheia. Em comparação com o ano passado, a subida do nível do rio está mais lenta, mas a previsão é que ainda aumente cerca de 30 centímetros até o mês de junho. E agora vamos falar da região do Xingu, em Altamira. Durante uma semana, o presidente da OAB do Rio de Janeiro esteve no município para acompanhar a situação em torno da construção da hidrelétrica de Belo Monte. As informações coletadas durante a visita serão encaminhadas para a Associação Americana de Juristas. Doutor Marcelo Calréu, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e membro da Associação Americana de Juristas. E a partir de um trabalho em conjunto com as organizações não governamentais, como o Movimento dos Atingidos por Barragens, Xingu Vivo, Instituto Socioambiental, durante uma semana esteve documentando os impactos causados pela instalação da hidrelétrica de Belo Monte. Constatar em loco aquilo que a gente recebia de relatos, informações e assim por diante e registrar com vídeo, fotos, entrevistas e assim por diante essas violações que vêm ocorrendo nessa região. De acordo com o advogado, foi uma semana de visitas e acompanhamentos a áreas onde as famílias estão sendo retiradas, assentamentos, ilhas, comunidades indígenas, grupos sociais e famílias impactados pela obra de Belo Monte. E o que a gente pôde constatar com todas as conversas que tivemos com todas as pessoas, lideranças, pessoas da população e assim por diante, que o ambiente é um ambiente de profunda insegurança, as pessoas estão aterrorizadas, apavoradas, não sabem como vai ser o dia de amanhã, muitas delas. Muitas, com toda a razão, tem medo de vir a passar fome daqui a seis meses, daqui a um ano, porque todo o seu território, território onde ela extrai a sua sobrevivência, com a coleta, com a pesca, com pequenas lavouras, vai ser brutalmente afetado por esse empreendimento. Outro problema que chamou a atenção do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro foi a ausência de assessoria jurídica do Estado às famílias impactadas pela obra. O Estado brasileiro está sendo criminoso, posso usar essa expressão, sem medo de errar, ao não prestar a essas pessoas a assistência necessária. E aí eu falo da assistência jurídica, assistência social, assistência econômica, psicológica e assim por diante. O Estado, literalmente, entregou milhares e milhares dos seus cidadãos e dos seus cidadãos à barbárie. A licença de operação, no mínimo, precisa ser adiada indefinidamente. Belo Monte não pode operar de forma alguma, pelo menos isso. Na verdade, não deveria sequer existir, mas não pode operar de forma alguma, sem que todas essas situações sejam resolvidas. Todos os levantamentos feitos aqui na região serão encaminhados para a Associação Americana de Juristas. Vai ser levado para os fóruns internacionais, nos quais a associação tem assento, nos quais a associação tem presença e vamos fazer isso também em relação a Belo Monte. Isso é absolutamente indiscutível e necessário. O mundo precisa saber que aqui se pratica um crime não apenas contra os brasileiros. Aqui se pratica um crime de lesa humanidade. A humanidade está sendo lesada com as perdas que vão ser impostas ao Xingu e a toda a região xinguana. E os barqueiros que trabalhavam no rio Xingu também foram atingidos pela construção de Belo Monte com o remanejamento dos ribeirinhos para a cidade, os barqueiros tiveram que buscar outras atividades para complementar a renda. Seu João é barqueiro há 20 anos. É dessa atividade que ele tira o sustento para a família. Mas de uns anos para cá, a atividade tem ficado cada vez mais difícil. Com a realocação de ribeirinhos para a cidade, os fretes e transportes diminuíram, assim como a renda. A nossa atividade parou, por causa do empreendimento. Não tem praia, não tem ribeirinho, não tem indígena para a gente fazer os transportes que a gente fazia antes, para a gente trabalhar. E o que é que acontece? Hoje nós estamos nessa situação. A história de Seu João se repete com mais de 70 barqueiros que tem procurado em outras atividades complemento para a renda baixa. Impactados pela construção da usina, eles disseram que não são reconhecidos como atingidos. Tem um turco dele que já está trabalhando de empreiteiro, junto de empreiteiro, tem outros que não teve condição de sujentar mais a família, arrumar outro tipo de serviço. Aqui onde estão os restos de paredes derrubadas, funcionava a sede da Associação dos Proprietários de Embarcações do Porto do Pepino, que foi derrubada. O proprietário do imóvel foi indenizado pela nossa energia e a categoria agora ficou sem lugar para a associação. A gente está pedindo a nossa energia, se ela dá uma sede para nós, arruma um lugar para nós ficar a trabalhar, que até hoje nós não fomos moiados. nada da nossa energia abandonou nós, nossos portos, tudo aí está desse jeito que vocês estão vendo. Até hoje já tem piloto que não teve como trabalhar, que acabou o nosso trabalho todinho também. A associação já procurou o Ministério Público Federal, mas a nossa energia, segundo eles, diz que a atividade não tem sofrido impactos consideráveis. A preocupação com o futuro é grande. Nós queremos que a nossa energia entenda esse lado nosso aí, enxerga o que nós estamos passando. Vocês podem ver aqui, as casas estão sendo destruídas aqui do Porto do Pepino, a nossa sede vai sair daqui também, mas eles não dão uma resposta se vão indenizar ou se vão comprar uma outra sede para nós. Uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações vai exigir que todas as operadoras de telefonia móvel melhorem os indicadores de qualidade de rede no Brasil. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, as empresas deverão apresentar indicadores de rede de voz e dados acima de 85%. As operadoras também deverão informar os seus usuários por meio de SMS sobre o ranking de qualidade. O prazo para que todas as empresas se adequem vai de 6 a 15 meses e quem descumprir essa ordem pagará uma multa de 10 milhões de reais. Tamila Almeida, Faro, Nazaré Notícias. E agora uma notícia sobre a conta de energia. A ANEEL fixou a bandeira vermelha neste mês de maio. Apenas os estados do Amapá, Amazonas e Roraima não terão um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh consumido. A ANEEL informou que a bandeira tarifária para o mês de maio de 2015 é vermelha. Com isso, haverá um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh para os consumidores brasileiros. As bandeiras de energia funcionam como uma espécie de semáforo nas cores verde, amarela e vermelha. A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimos. A amarela sofre acréscimos de R$ 2,50 a cada 100 kWh. Já a bandeira de cor vermelha acréscimos de R$ 5,50. O sistema de bandeiras tarifárias vermelha neste mês de maio não valerá para os consumidores dos estados do Amapá, Amazonas e Roraima. E você acompanha ainda nesta edição as despedidas a Dom Vicente Zico em Belém. Voltamos com Nazaré Notícias agora falando de doação de sangue. O Emopa lançou uma campanha para o Dia das Mães. O objetivo é realizar 100 coletas por dia. A campanha intitulada Mãe Coruja Doa Sangue inicia amanhã dia 8 e segue até este sábado. Atualmente o Emopa sofre dificuldades com a redução de cerca de 40% do comparecimento de doadores. A campanha pretende realizar 100 coletas de sangue por dia para reforçar o estoque do Hemocentro. Orientações e serviços de saúde também serão oferecidos na programação além de procedimentos estéticos como podologia massagem e maquiagem. Qualquer pessoa com boa saúde que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser doadora. É necessário portar documento de identidade original e com foto e estar bem alimentado. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três. Adolescentes de 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou de um representante legal. Uma edição da Feira do Pescado será realizada neste sábado no estacionamento do Centur aqui em Belém. O evento vai acontecer das 7 às 17 horas e disponibilizar cerca de 16 toneladas de peixes e derivados a preços mais baratos que os encontrados em outros locais. A Feira do Pescado acontecerá na véspera do Dia das Mães para garantir ao consumidor uma variedade de pescado para a confraternização deste domingo. E também sobre o Dia das Mães a partir de hoje acontece em Manaus uma programação especial para comemorar a data. O espetáculo Abertura e Coros de Óperas apresentado pela Orquestra Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas abre a comemoração a partir das 20 horas no Teatro Amazonas. Shows, teatros e humor também fazem parte da programação. A Justiça do Pará determinou que a Prefeitura de Marapanim implemente no prazo de 15 dias o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e deposite no referido fundo a quantia de 10 mil reais. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a decisão foi tomada após uma ação civil pública realizada no dia 4 de março pelo Ministério Público Estadual denunciando a omissão da gestão. O fundo agora passa a ser regido pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente conforme a lei. Para cada dia de descumprimento a Prefeitura de Marapanim poderá pagar até mil reais. Tamela Almeida da Paro Nazaré Notícias. O Senai abriu inscrições para 12 cursos gratuitos de qualificação profissional em Macapá. São 400 vagas para a formação que acontecerá no Barco Escola Samaúma localizado na Orla da cidade no bairro Santo Inês. Os candidatos que quiserem participar devem ser alfabetizados, ter idade mínima de 16 anos e apresentar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. As inscrições são gratuitas e feitas no próprio barco no horário comercial. Um balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores identificou uma queda na venda de veículos desde o início deste ano. No mês de abril a venda de automóveis e veículos leves caiu mais de 6%. De janeiro ao último mês o decréscimo acumulado foi de 18%. No mesmo período de 2014 a comercialização dos veículos ultrapassava um milhão. Este ano não passa dos 200 mil veículos vendidos. A Federação da Distribuição de Veículos Automotores está refazendo as projeções de venda para que o índice fique em 18% no ano e em alguns setores 16%. Na última segunda-feira a Rádio Nazaré FM completou 19 anos no mesmo dia em que faleceu o seu fundador Dom Vicente Zico. Durante a manhã uma programação especial marcou o aniversário. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre este veículo sonhado e idealizado pelo arcebispo emérito de Belém. A Rádio Nazaré FM é uma emissora educativa presente em mais de 100 municípios do Estado. São 19 anos de existência tendo como principal diferencial o foco na evangelização. O diferencial da rádio está no fato de que nós falamos do Evangelho 24 horas do dia. Falamos da vida, falamos de pessoas e o quanto as pessoas são importantes. A programação da Rádio Nazaré ela sempre procura ter esta linha até mesmo porque o nosso lema serviço da vida nos propõe a cuidar do outro a cuidar do ser humano e tudo aquilo que o envolve trazendo a educação seja ela a instrução seja ela espiritual então esse é o nosso diferencial. A iniciativa surgiu após um programa feito por Dom Vicente Zico em um estúdio improvisado no seminário São Pio X no dia 15 de dezembro de 1994 foi concedida a outorga para que a Fundação Rádio Nazaré pudesse prestar seus serviços como uma emissora educativa e no dia 4 de maio de 1996 surge o primeiro veículo de comunicação da Fundação Nazaré Tem o seu diferencial a importância pelo seu diferencial em relação às demais emissoras porque aqui nós temos uma pauta positiva nós defendemos a valorização da vida diferente das demais emissoras que tem a sua pauta direcionada para o dia a dia para o consumo para o comércio Para os funcionários que hoje fazem diariamente a Rádio Nazaré comemorar os 19 anos é motivo de orgulho e satisfação A rádio é sempre um sinal de segurança para aqueles que desejam uma orientação na sua vida pelos vários testemunhais de pessoas que dizem assim olha lá em minha casa a rádio fica ligada 24 horas desde que nós levantamos acordamos até a hora que vamos dormir a rádio está ligada e até às vezes pela madrugada isso nos leva a entender a importância que tem a rádio na vida das famílias na vida das pessoas até para aquelas que precisam tomar decisões algumas pessoas disseram olha eu tinha que tomar algumas decisões e passei a fazê-las melhor por conta de algumas orientações que recebi na Rádio Nazaré FN A Rádio Nazaré representa tudo era um sonho que eu tinha a realizar e esse sonho se concretizou já estou completando oito anos na emissora com muita alegria essa comunicação diária com os ouvintes levando sempre a palavra de Deus levando essa mensagem que Jesus pede que levemos aos ouvintes é maravilhoso é tudo me coloco também como ouvinte onde eu ouvia os programas as canções e hoje poder vir aqui e ver como tudo isso funciona é isso e me enriquece como profissional e muito mais como ouvinte porque a gente acaba vendo os acertos os erros e o que o nosso ouvinte gostaria de ouvir então a rádio como produção ela me proporciona isso buscar essa qualidade de trabalho pensando na melhor produção melhor programa para o nosso ouvinte recentemente os estúdios de transmissão e gravação passaram por reformas para levar até o ouvinte a melhor qualidade e para 2015 os planos não param dentro do projeto nosso desse ano nós estamos agora trabalhando a questão da melhoria de outros vamos dizer assim das salas da coordenação da discoteca são pessoas que trabalham diretamente na rádio hoje o estúdio é moderno a TV tem mostrado e deverá mostrar a partir dessa matéria que está sendo realizada como ficou bonito a modernização do estúdio então a proposta hoje decorrer desse ano e no próximo é fazer a melhoria na parte de suporte da administração coordenação discoteca etc em função aos 19 anos da rádio os funcionários fizeram desejos especiais para o veículo desejar tudo de bom são 19 anos eu passo parte desta história desde muito cedo claro que existem outras pessoas que estavam bem antes de mim são 19 anos de uma relação de amor muito grande eu tenho verdadeira paixão pela rádio Nazaré FM desejo que eles continuem com essa força esse ardor missionário de evangelização através do meio de comunicação ajudando a fundação Nazaré ajudando a rádio Nazaré que a rádio Nazaré possa viver muitos e muitos anos no ar com essa sintonia levando a alegria a emoção o abraço a bênção porque a rádio Nazaré é essa nossa amiga diária né a gente já amanhece com as orações com as canções então que a rádio Nazaré possa por muitos anos levar essa palavra pelas ondas do rádio desejar que continue levando a palavra de Deus e que os ouvintes continuem participando da nossa programação colaborando com a família Nazaré para que nós possamos cada vez mais levarmos a mensagem de Deus sempre mais longe O falecimento de Dom Vicente Zico entristeceu a todos os paraenses o arcebispo emérito tinha 88 anos e mais de 30 dedicados à igreja de Belém Dom Zico como era carinhosamente chamado foi sepultado na Catedral Metropolitana em uma cerimônia marcante O velório começou às 22 horas de segunda-feira na Catedral Metropolitana de Belém e ficou dois dias em vigília A movimentação era constante a todo momento fiéis, amigos, familiares e admiradores foram prestar as últimas homenagens a Dom Vicente Zico Eu não vim representando a família que eu sou indigno disso mas a minha presença aqui é como se todos estivessem aqui conosco então estamos felizes não com a morte dele porque ele nos deixa mas estamos felizes porque agora ele está no céu rezando por nós Orações, terços e missas foram realizadas a cada duas horas Padres e bispos da Arquidiocese de Belém participaram das missas de corpo presente e cada um destacou a vida de Dom Vicente e seu trabalho e seu trabalho na igreja E pra mim ele foi um amigo um irmão e um pai amigo irmão e pai e creio que para todos os irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação podem dizer a mesma coisa um homem assim de uma sabedoria de uma santidade de uma clareza de ideias de uma oratória inigualável o Dom Vicente não era muito de escrever mas ele era de falar de falar as palavras certas as palavras objetivas as palavras que fazem bem as palavras que tocam o coração que tocam a alma para nós bispos que tivemos a graça de conviver com ele Dom Vicente foi um irmão um amigo alguém que ensina sem falar pelo seu testemunho de vida pela sua serenidade alguém que era admirado não apenas por nós católicos mas muito respeitado também pela sociedade mesmo depois de se tornar emérito quis ficar entre nós não para atrapalhar pelo contrário para ajudar sua presença amiga discreta mas muito eficiente e edificante junto da nossa igreja dom Vicente é incrível desde que eu cheguei aqui aliás no dia em que eu fui nomeado eu conversei com ele e disse aliás antes eu estava ainda sob segredo mas eu pedi à igreja autorização para conversar com ele quando eu contei para ele ele rejubilou-se de alegria e logo eu disse e o senhor vai permanecer comigo ele disse mas que alegria que dom de Deus que presente de Deus para mim e assim foi foram anos de muita convivência de alegria de relacionamento de oração juntos Dom Vicente nunca quis interferir em nada e por isso Dom Teodoro Dom Enrineu e eu perguntamos tudo porque ele nos deixa tão livres então as orações as missas as refeições juntos o diálogo tudo isso fez um bem muito grande a todos nós o cardeal Dom Orani João Tempesta atual arcebispo do Rio de Janeiro também realizou uma celebração pela alma de Dom Vicente e em sua homilia destacou a convivência com o arcebispo emérito mas o tempo desde quando fui nomeado para arcebispo de Belém o de escutar a porta a essa catedral quando passou justamente o cajado o báculo o serviço a mim ele dizia justamente que procurou entregar uma igreja não construída a sua imagem semelhança mas sim o rosto de Jesus Cristo isso ele disse também do Dom Alberto quando falava com ele sobre o final da sua vida que não tinha medo de voltar para o Pai porque amou o Senhor até o fim sim foi a sua vida e nós que convivemos com ele no dia a dia nas celebrações da missa diária junto à pequena catedral da residência episcopal quando dos seus trabalhos celebrações pela arquidiocese crisma celebrações de eucaristia juntamente com o trabalho social da partilha de bens da entrega de dinheiro ou então de bens as pessoas mais pobres pela arquidiocese afora demonstrou alguém que passou a vida toda servindo o Senhor celebrando partilhando com os pobres nunca perdeu essa dimensão de congregação da missão de missionário e ao mesmo tempo de vicentino preocupado com os pobres quando são citados e vivendo a sua vida de fé assim como uma vela que se apaga termina nesse mundo mas acende justamente esse farol essa luz junto de Deus no céu a quarta-feira foi marcada pelo sepultamento de Dom Vicente Zico após a missa das exéquias o corpo foi enterrado ao lado do túmulo de Dom Alberto Galdêncio Ramos na Catedral Metropolitana de Belém Dom Vicente Zico foi um homem santo e um exemplo a todos por todo o seu grande e belo trabalho realizado na Amazônia Dom Vicente Joaquim Zico deixará saudades tudo é fruto de uma fé viva fé verdadeira e porque honramos adoramos Jesus Cristo o filho de Maria outra coisa foi a passagem do governo da arquidiocese de Dom Alberto para as minhas mãos ele apenas disse eu quero que ao receber a diocese para governar comece por deixar a sua benção para mim e de joelhos confesso que me emocionou e durante o velório de Dom Vicente Zico foram lidas várias mensagens de pesar enviadas por autoridades eclesiásticas e amigos que nasceu pela vontade e propósito firme de Dom Vicente entre as mensagens de pesar que foram lidas durante o velório de Dom Vicente Zico estava do bispo da diocese de Castanhal no Pará Dom Carlos Verzelete ele foi bispo auxiliar de Dom Vicente em Belém uno-me ao Senhor a Dom Teodoro e Dom Irineu seus bispos auxiliares ao seu presbitério e a toda arquidiocese de Belém expressando minha profunda comoção e tristeza pela partida ao céu de meu querido Dom Vicente meu pai espiritual de quem recebi a ordem episcopal meu amado arcebispo de quem aprendi a ser pastor e com quem colaborei como bispo auxiliar ao longo de mais de oito anos meu grande amigo e irmão de quem recebi grandes lições de bondade mansidão alegria e paz Dom Vicente também foi homenageado por representantes de outras igrejas cristãs presentes no velório a Igreja Anglicana do Brasil e o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs o CAIC o reverenciaram o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Dom Leonardo Steiner publicou uma mensagem em nome da CNBB o texto da nota diz a Dom Alberto Taveira arcebispo de Belém aos fiéis da Arquidiocese aos familiares e amigos de Dom Vicente manifestamos nossas condolências renovando neste tempo pascal nossa fé na ressurreição de Jesus certeza da nossa ao Pai agradecemos a vida e ministério deste servo bom e fiel rezando unidos pelo seu descanso eterno a missa de sétimo dia de Dom Vicente Zico será no próximo domingo dia 10 às 19 horas na Catedral de Belém de acordo com o arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira as paróquias aliás nas paróquias o horário das missas dominicais será alterado para que todos possam participar da celebração o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí o o o o o o o o o Obrigado.